Neste capítulo, Deus outorga a lei da vingança e as cidades de refúgio. Aqui vemos o interesse humanitário pela proteção dos refugiados e os privilégios oferecidos por essas cidades. As civilizações antigas tinham uma propensão natural para a violência desde os tempos de Caim, que matou seu irmão a sangue frio. O poema de Lameque, em Gênesis 4, 23 e 24, reflete um povo que tomava vingança impiedosamente. Mas voltando ao capítulo 19 de Deuteronômio, vemos Deus regulamentando a vingança no meio de seu povo. O Senhor instituiu o vingador de sangue, que seria o parente mais próximo, responsável por tomar vingança por uma vítima em sua casa. Essa instituição tinha duplo objetivo. Número um, zelar pela sacralidade da vida, não permitindo que um assassino ficasse impune. E dois, frear a vingança impulsiva contra um homicídio ocidental com o estabelecimento das cidades de refúgio. As cidades de refúgio eram a única saída para um homicida involuntário. Se um israelita, por uma fatalidade, matasse um homem sem intenção, estaria à mercê do vingador de sangue. Sua única saída era correr desesperadamente para uma cidade de refúgio. Essas cidades deveriam ser espalhadas estrategicamente pela terra de Canaã e seu caminho deveria ser sinalizado claramente. O refugiado que buscasse asilo estaria livre da vingança de sangue até que seu caso fosse julgado legalmente, corretamente. A vida humana é sagrada para Deus. O Criador não tolerava o derramamento de sangue inocente. Por isso, se o refugiado fosse declarado culpado, deveria ser entregue ao vingador do sangue. Nenhum resgate poderia ser pago em lugar de sua execução. Apenas a vida pagaria pela vida. Mas, se o refugiado fosse declarado inocente, não poderia ser entregue à vingança. No entanto, deveria viver dentro dos muros da cidade para não cair nas mãos do vingador de sangue. Somente com a morte do sumo sacerdote em exercício, ele estaria livre de seu exílio. Aquele que fugia para a cidade de refúgio não se podia demorar. Família e emprego ficavam para trás. Não havia tempo para dizer adeus aos queridos. Sua vida estava em jogo. E todos os outros interesses deveriam ser sacrificados para um único propósito. Chegar ao lugar de segurança. O cansaço era esquecido. Eram desatendidas as dificuldades. O fugitivo não ousava por um momento sequer moderar seu passo antes que estivesse dentro dos muros da cidade. Amigo, a única esperança para a humanidade é buscar refúgio em Jesus Cristo. Todos somos culpados do sangue de Cristo e apenas a morte nos aguarda do lado de fora do nosso refúgio. A vida de Jesus Cristo foi entregue para pagar pela nossa, em resgate. Nada nesta vida, nem posses e nem família deve nos impedir de buscar refúgio nos braços de Cristo. Faça isso agora. Ele está esperando você. Amém.